Olá pessoal, eu sou o Robson Farias e nessa aula vou mostrar para você como compartilhar a tela no Zoom. Vou compartilhar e vou mostrar para vocês como é que fica a tela quando eu estou compartilhando aqui no computador e como é que fica a tela dos participantes que estão usando o celular. Será que é possível eles verem também os outros participantes enquanto está tendo o compartilhamento de tela? Isso é o que nós vamos ver. Bom, vou clicar aqui, como vocês podem ver, já estou na reunião, está eu e mais duas conexões aqui, que são dois celulares. Vou clicar aqui para compartilhar a tela, vai aparecer essa janela aqui. Aí se você tiver mais de uma tela conectada no seu notebook, então vai aparecer aqui todas as telas que você tiver. No meu caso eu tenho duas, por isso que está aparecendo essas duas. Eu vou selecionar essa primeira aqui e vou deixar marcada essa opção. Por quê? Porque essa opção vai fazer com que o áudio que estiver saindo no meu notebook também saia no aparelho dos participantes, no celular ou no notebook que os participantes estiverem usando. Assim você vai poder ficar com o áudio desativado e mesmo assim eles vão poder ouvir o que está sendo passado no vídeo que você estiver passando para eles. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em compartilhar. Só lembrando pessoal, que eu estou sempre postando coisas novas, então para você ficar por dentro, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Eu estou sempre postando coisas novas e para você ficar... Então pessoal, como vocês podem ver, eu estou compartilhando aqui no meu celular o mesmo que está ali no computador. Então eu vou colocar aqui para dar o play. Eu vou colocar aqui para dar o play. E eu vou falar aqui com a Camila. E ativar o áudio da Gisele. Tá certo. Tá certo. Quando vocês puderam ver, ele só teve um delay pequeno por causa da conexão com a internet, mas reproduziu tranquilamente aqui, compartilhou, eu pude ficar aqui vendo meus participantes, eu e os outros dois participantes. Se não estiver aparecendo, estiver desse jeito aqui, só com uma tirinha, então você coloca o mouse aqui em cima e clica aqui. E aí ele vai aparecer os outros participantes. Agora, será que os participantes que estão usando o celular podem ver os outros participantes? Podem, só é clicar aqui e arrastar. Aí aparece os participantes, tá vendo? Aí se voltar para o outro lado, aí volta para a tela compartilhada. Mas Robson, como é que interrompe o compartilhamento de tela? É muito simples. Você vem aqui, nesse botãozinho vermelho, interromper compartilhamento e dá um clique. Fácil, né? Ó, fala para nós se você conseguiu ou não aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima, pessoal. E aí a gente pode dar um suporte para vocês. Isso aí é horrível, mas tudo bem.